Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Mês de abril é o mês em que nasce ao leste, logo após o pôr do sol, a intrigante e curiosa constelação de virgem. Por que intrigante? Por que curiosa? Veja no vídeo! Ao desenhar a constelação do céu, você pode estar perguntando, Ettore, isso aí não parece nem de longe com uma virgem. Eu concordo com você, mas quando a gente coloca a virgem no céu, já percebemos que os traços representam as principais estrelas. Há mais estrelas na constelação, milhares delas. Você pode até desenhar a virgem com uma certa precisão. A constelação não é só traços. Na verdade, os traços nem existem, pelo menos, eu nunca vi esses traços no céu. Só as estrelas mesmo. E olha lá, veja a demarcação em vermelho. Toda essa área é a constelação. A estrela principal de virgem é Espica. A alfa de virgem, uma estrela dupla, variável e com magnitude 0,95. Uma boa magnitude. Então, bem visível. Espica é dupla e não binária. Veja a diferença. Estrela binária é aquela que tem uma companheira em órbita. Estrela dupla não. Só é dupla porque pode-se ver ao telescópio outra estrela próxima do campo de visão. Quando, na verdade, verdadeira, a outra estrela pode estar muito longe dela. Sensacional. Sensacional mesmo são as galáxias que vemos em virgem. Já falei delas. Vou falar novamente, pois o tempo aqui não ajudou eu a localizar as galáxias. Eu amo galáxias. Eu até moro em uma. Quando olhamos para perto de Espica, vemos outras galáxias não muito visíveis. NGC 5130 e NGC 5122. Veja a quantidade de galáxias que temos aqui. São galáxias mesmas. NGCs pra caramba. Acompanhando a estrela Minelalva, a estrela delta da constelação, vemos galáxias tão interessantes ao telescópio como a M49, com magnitude mais baixa, 8.4. A M60, magnitude 8.8. A M87, ou galáxia de virgem, com a magnitude 8.6. E conforme vamos aproximando, vemos tantas galáxias, que seria praticamente impossível não encontrar elas pelo telescópio. Consideração de virgem. A melhor consideração para observar galáxias. Vamos destacar aqui a galáxia perdida de Copeland. Ou ainda, NGC 4535. Magnitude 9.73. Meio difícil de ver o telescópio. Mas é possível. Inicialmente descoberto pelo astrônomo amador Leland Copeland, em 1950. Sim, astrônomos amadores descobrem também. Muitos já descobriram e continuam descobrindo. Copeland descobriu a galáxia que leva seu nome. Bem, não podemos nos esquecer de William Heschel. Ele viu a galáxia primeiro, em 1785. Mas Copeland conseguiu deixar a galáxia famosa. Viu em seu telescópio a galáxia perdida. Envolvida em uma nuvem fantasmagórica. E assim bateu a inspiração e chamou a galáxia de galáxia perdida. Astrônomos batem a inspiração. Em mim já bateu a inspiração de fotografar o céu durante o dia. Veja. O povo gostou da galáxia perdida. E foi vista pelo Hubble. E também pelos rádios telescópios do ALMA. No cosmo, a coisa parece não ter tamanho. A constelação de Virgem fica em direção ao aglomerado de Virgem. Onde há pelo menos cerca de duas mil galáxias. Tão grandes quanto a galáxia perdida. O aglomerado de Virgem se hospeda bem no centro do super aglomerado de Virgem. São virgens que não acabam nunca. Virgens e galáxias. Uma galáxia parecida com a Via Láctea. Possui braços e espirais e a chamada de galáxia espiral e barrada. Possui em seu centro uma imensa e curiosa barra. Igual a barra da Via Láctea. Se fosse uma barra de chocolate, derreteria. Copeland viu nuvens na galáxia. Na verdade, são estrelas mostrando a composição estelar da galáxia. Ao contrário da composição da Via Láctea. As estrelas mais amarelas e frias se hospedam próximas ao centro da galáxia perdida. E as estrelas azuis e quentes estão distribuídas ao longo dos braços da galáxia. Posso agora finalmente dizer que a galáxia perdida de Copeland não está mais perdida. Foi encontrada. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se no canal. Registre seu comentário dizendo o que achou da galáxia perdida de Copeland. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto